Licença Meu nome? Lourdes Lourdes do Santo Silva Sou mãe de cinco filhos Não preocupa não que já tá tudo criado E eu, pra sair daqui, aquilo ali não me deixa Aqui na Real, dona Lourdes Eu preciso morar sozinho Tu não sabe fritar um ovo, tu não sabe passar um café Eu não estou acreditando nisso que está acontecendo Riozinho tá de mudança, moleque Olá, bem-vindo, bem-vindo Bom dia, Ana O que você aconselha, assim Pra essas mulheres que estão assim Os filhos começam a sair, né A casa começa a ficar vazia Tem um nome, né É a Síndrome do Ninho Vazio Eu não, eu tô ótima Lourdes, acorda, mulher Deixa esses meninos resolverem as coisas deles Já sei Você tem que voltar pra pista Eu não quero mais saber desse negócio de namoro, sabe Por que não? Agora que você tá livre de filho Isso é o quê? Uma calçola? Já entrou no amor, veterano? É o quê? Oba, já deu o match E eu já pensando, ela é minha Em 50 minutinhos a gente chega lá O quê? 50 minutos só pra ir? Essa mulher é sensacional Meu corpo é um pão Eu vou dar um pão pro meu corpo Esse aqui é o Mário Sérgio Que vai ser o seu par Na aula de hoje Sérgio Eita É João Gomes É João Gomes Com quem é que a senhora tava até uma hora dessa? Toda bonitinha e cheirosinha que eu tô sentindo o perfume daqui Você não tem mais idade pra namorar escondido, minha querida Eu sou tua mãe, mas eu também sou uma mulher Mãe? Mãe também namora Mãe também beija Mãe também beija Mãe e pai Tchau e benção Fui!